Jove, chuva, cê pensa em ir embora Você não deixa tudo aquilo, tudo aquilo que eu te dei O médico esqueça, o que será que vai bater Jove, chuva, cê está indo embora Ele me liga, quer de volta, tudo aquilo que eu te dei O médico esqueça, o que vai valer Pode ser, deixa a chuva cair Deixa o sumo e tenta, caixa o mar Vem ao mar, vamos lá no seu lugar Deixa a chuva cair e o cara me mandar Deixa o sumo e levá, caixa o mar Vem ao mar, e tudo volta pro lugar Não dá a chuva, cê está indo embora Você não deixa tudo aquilo, tudo aquilo que eu te dei O médico esqueça, o que será que vai bater Jove, chuva, cê está indo embora Cê não liga, quer de volta, tudo aquilo que eu te dei Mas o que será que vai valer Pode ser, deixa a chuva cair Deixa o sumo e levá, caixa o mar Vem ao mar, e tudo está no seu lugar Deixa a chuva cair e eu pra me olhar Deixa o sumo e levá, caixa o mar Vem ao mar, para comigo Vem ao mar, deixa o sumo e levá, caixa o mar Deixa o sumo e levá, caixa o mar Vem ao mar, deixa o sumo e levá, caixa o mar Deixa a chuva cair e eu pra me olhar Deixa o sumo e levá, caixa o mar Vem ao mar, e tudo volta pro lugar Deixa o sumo e levá, caixa o mar Deixa o sumo e levá, caixa o mar